Oração de São Cipriano para achar dinheiro Pelos poderes de São Cipriano, eu fulano de tal te peço que o senhor abra meus caminhos na área financeira E aonde eu for que eu venha achar muito dinheiro para poder pagar minhas dívidas Assim como o sol brilha e o vento sopra São Cipriano Eu fulano de tal há de ter muita sorte para achar muito dinheiro e gastar do jeito que eu bem entendei Comprando roupas, carros e joias e poder desfrutar do melhor dessa terra que Deus me deu Porque sou merecedor São Cipriano Que o dinheiro, o ouro e a prata venham andar sempre comigo E que ainda hoje algum milionário venha perder alguma mala de dinheiro para eu poder achar E com esse dinheiro eu venho ajudar aos necessitados em nome do grandioso São Cipriano Que o dinheiro, a fortuna se rasteja aos meus pés E implorando para ficar comigo, o fulano de tal Em troca desse acontecimento eu vou divulgar teu nome São Cipriano nos quatro cantos do mundo E quando eu achar esse dinheiro eu há de cumprir minha promessa de ajudar as pessoas mais necessitadas Que assim seja e assim será Eu vou te abonению E aí